Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou o Leonel, moro na cidade de Indaial, Santa Catarina, a 150 quilômetros da capital, Florianópolis, nosso estado aí, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o canal ali para vocês, eu este ano não estou pegando serviço, eu tenho que terminar, tem esse Opala, tem o Camanguia para terminar, tem o AC10 de João, e fora as F75 estão marcadas aí, então a gente acaba pegando uma coisinha, a outra está atrasando muito, já me enrolou muito isso aí, e eu queria finalizar isso aí, tá pessoal? Aí hoje, agora eu tenho, vou apresentar para vocês a novidade, o tempinho, eu sempre falei que ia ter novidade no canal, vai ter um membro novo aí na oficina, o aprendiz, né, e hoje eu vou apresentar ele para vocês aí, chega aí Lucas, fala Leonel, então, e aí pessoal, tudo certo? Então pessoal, sou o Lucas, filho do Leonel, acho que eu já apareci alguma vez no seu canal, né? É, não lembro, eu apareci alguma vez? Não sei também, também não sei, mas acompanhava mais de longe, né, a gente pegava com pouco tempo para trabalhar isso aí, a gente não estava tão em cima, né, fazia um bico ou outro, e agora a gente está, eu vou estar integrando a equipe do meu pai aqui, uma equipe de dois agora, né, que é o exército de um homem só, né, e a gente está no serviço novo agora, um homem pleitado, né, é, isso mesmo. O Lucas entrou aqui com o intuito de estar organizando as peças para mim, eu não tenho ideia de botar ela em carro de cliente, a menos que esteja para ajudar a segurar uma peça, ele vai ficar aí para vender algumas peças que eu tenho para vender, ou fabricação de peças, ele vai entrar nesse ramo ali, nesse lado aí, tá? Ele editava os vídeos para mim, porque ele sempre pegava os vídeos meio perdidos, não sabia o que era para fazer, ou... Agora não, agora ele vai estar junto, ele já sabe o que é para soltar, o que não é para soltar. Ok, pessoal? Eu espero que vocês gostam do novo membro aí, no final vai ter as mudanças ali, que eu vou estar falando das mudanças ali, dos vídeos aí, que não vai ter mais os mesmos, né, show? E, é, só se quiser deixar também, pessoal, como eu vou estar fazendo parte dessa questão de vendas aí, né, a gente tem um WhatsApp para o canal agora, se você quiser mandar uma mensagem, a gente está sempre dando uma atenção lá, se você quiser um orçamento, tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, você pode mandar lá, é o 333-8423, inicial 47, pode adicionar esse WhatsApp, pessoal, eu e meu pai vamos sempre estar olhando, e se você tiver uma dúvida, pode mandar lá. É isso de início, né, pessoal? É isso aí. Bom vídeo para nós, hein, então. Valeu, pessoal. Essa aqui vai ser a primeira aula de sauda para o seu Lucas, né? Sempre que for... Se for caro, sempre tem que procurar a medida da chapa, né, Lucas? Tem que estar medindo, se é 0,90, fazer 0,90, se é o mais próximo possível. Não precisa estar medindo aí. É, eu vou dar um pontinho de solta, vamos... A regulagem da máquina. Sempre comece com a amperagem mais baixa, né? Faz uma... Fazer uma festa. Aqui é 0,8. Essa chapa aqui, vamos fazer... Tem que dar só um pontinho ali, ver se consegue ver bem ali, olha, bem na... Tá vendo? Quando ela fica pipocadinha assim, ó, porque faltou gás. Sempre é bom, antes de soldar, se for a primeira soldada, dar uma puxadinha no... E daí ele manda o gás, tá vendo? Se ele começar a ficar... Em cratera, assim é porque falta de gás, ou vento demais, né? No caso hoje aqui não tem muito vento. Não, a máquina tá... Não, a máquina tá... Um 3 pra essa chapa aqui tá... Ótimo. Vamos baixar por 2. Vamos deixar a coarame no 4. Vamos baixar por 2 aí, vamos ver. Ela ficou... Uma solda pra preenchimento, né? Ela não ficou aquela... Vamos voltar pro 3 aí. É, uma lataria ali, se for fazendo caro ali, você nunca vai puxar direto. Não tem como, tá? Vai ter que ser... Ponteadinha assim, ó. A máquina tá meio sem vergonha. Olha como ela é forte, ela passou, ó. Ela passou bem a solda pro outro lado, a pontinha aí pro lado de cima. É porque a gente tá puxando demais, ó. Com uma lataria de caro isso aqui, você vai ter que... A gente vai mexendo na máquina aí, até acertar o ponto melhor de solda, né? Eu acho que deu boa, tá vendo? Vamos botar mais arame. Vamos dar mais arame aí. Agora ficou gordinha, mas eu tinha... Ficou chuto, tá vendo, ó? Ó, de mais arame. Já quase passou. Com baixa amperagem, mais arame. Esse é o... Então vamos lá, seu lucro. Vamos... Se quer êxito na solda, a chapa sempre tem que tá limpa, né? Igual eu tô soldando chapa suja aí, ó. Aqui já é uma chapa de outra bitola, é mais grossa. Vamos fazer com a pininha, né? Show. A gente vai testando na máquina, vai testando, aumentando, aumentando arame. A gente começa com... Por exemplo, se bota a máquina no dois, solda, não ficou bom, vai aumentando o arame. Vai diminuindo, vai aumentando, aumentando, até... Não deu fusão, aumenta. Por três, por quatro, assim. Por diante. E vai regulando o arame até acertar. Cortar com chapa aqui. Quanto mais unida a chapa, melhor, né? Vai lá, agora é contigo. Vamos ver se vai dar. Ela meio que pipoqueou, velho, aí. Esse pode ser o tera. Deixa eu ver aqui, não. Aí sempre quando soldar, ali já teria que fosse a lataria de carro, tem que dar uma rebatidinha, né? Pra não... Não sei. É, vamos botar ela aqui, assim. Vamos soldar a minha mesa aí. Espera um pouquinho. Tem que ir... Vai ponteando, assim. Vou arrumar aqui a minha máscara, minha velha máscara. Vai. Vai ponteando, depois vai ter que... Puxa demais, depois empena tudo, assim. É só um... Tá aguentando demais o... Tá. Vai fechando isso aí. Bota o bico aí. Dá uma rebatidinha. Bota o rebate por baixo, ó. Esse vai dar bom, porque ele é canhoto, né? Vamos esmerilhar ali. Deixa eu ligar a máquina aí. A amperagem tá no 3. Bastante arame. Lembrando que quanto mais amperagem, melhor a penetração, né? Dá. O arame tá aí. Então tá. Vamos botar aqui. Bota a chapa aí. Vai fechando. Vai fechando. Vai ficar. Vai ficar aqui em pressão, lá. Na verdade, assim tem que ficar a parte de cima, ó. Quase assim tem que ficar a parte de cima, né? Ele passou. Aqui, né? Fundiu bem aí. Vamos até o óculos, até o protetor. Vamos até o óculos, até o protetor. Perdeu o seu equipamento? Mais guardadinho. Ah, sim. Tudo bom? A máquina tá aí? Pode ir. Vou tirar a lição só em cima da solda, tá? Como é que não é chapa. Poder levar a máquina mais que é reta. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. 3 4 6 7 8 8 11 11 12 13 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. dá uma rebatida que desliga a máquina bota o rebatinho por baixo ali em cima, bota o rebatinho em cima isso, para não queimar a mão a chapa assim é ruim de trabalhar porque é um pedaço pequeno quando é uma peça grande é melhor pode desmerilhar vou ter uma régua aqui já comeu na verdade ela já não tem mais muito que comer ali aqui estaria certo para um serviço que for para botar a massa está excelente não tem porque tirar muito mais do que esse vai estar comendo a chapa ao redor ele já começa a pegar aqui dependendo do lugar isso, daí quando chega nesse nessa situação aqui que a chapa está reta se for passar fundo aqui vai dar só essa cratera para preencher de massa mas ele é um serviço que você ganha tempo não perde muito tempo o material ainda tem um carocinho para tirar ganha tempo e daí se quiser deixar mais bonito tem que trabalhar aí sim você entra com o bico da máquina ali e começa a trabalhar em cima do da solda tá esse é o serviço rápido para não precisar ficar com a lima limando né mas vai lá vamos trabalhar agora na cultura não vai me ligar ali ali vai curar a chapa aqui vira para lá em cima da escola olha, vem calma se acamparam, sabe sua camisa está comando tudo tempo desliga tem o zpi Pega aí, minha gente. Pega as IPI aí. Estou seguro agora. Hã? A cabeça fica maior. Ah, pois é, não passa, né? Não passa, né? Novo membro. Será que tem aquela fofoqueira lá? Tem aquela fofoca, né? Agora é a fobita aqui, ó. Então tá, para o primeiro dia, para ser a segunda soldinha aí. Vamos ver como é que ficou. Já é uma chapa 18, né? Chapa boa de solda. Ó, essa ficou fechadinha, ó. Foi batida agora, né? Uhum. Ó. Tá vendo aqui? Tem que ter mais pressão ali. O que segurou foi ali, ó. Pegou bem, ó. Essa chapa 18 aqui. Ó, essa já ficou. Chapa mais grossa lá tem que ter mais penetração. Viu? Então, pessoal. Como fizemos a demonstração ali, né? A gente sempre fala que se a pessoa tá melhorando, não importa quem a gente tá procurando mais coisa fora. Não pode se contentar só com uma aprendizagem, né? Eu tô entinando o básico aí. É o que a gente sabe fazer. A gente também não é professor, mas entina como a gente sabe. E o tempo também vai entinando, né? Os amigos aí estão... Hoje em dia tem bastante recursos. Além de cursos, tá? Se quiser melhorar. E aí, Chapa, como é que foi? Primeira vez, né, pessoal? Sempre um pouco difícil. A gente foi com medo aí de fazer alguma coisa errada, né? Até por causa da pressão aí. A gente não tá acostumado a ser gravado por esse tempo, né? Só que a questão é essa. A gente sempre tá buscando evoluir. A gente não pode ficar parado nunca, né? Porque o tempo também não para. E se a gente ficar parado, não dá certo. A gente tem que estar sempre progredindo, né? Então vai ser uma aventura nova, tanto pra mim quanto pro meu pai aqui. E acredito que a gente vai conseguir ter bastante sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês quiserem comentar, dar uma dica pra gente, a gente sempre tá lendo. Eu acho que é isso por mim. Mais alguma coisa, Leonel? É, e assim, né? Os vídeos agora... O canal vai estar... Vai ser mudado. Não vai ser mais como era. De hoje pra frente vai ser... Vamos fazer os vídeos diferentes. Vai ser o aprendiz por enquanto, né? E depois vai ser... Talvez compra e venda... Demonstração de como tá fazendo, como colocando, né? Vai ser... Talvez vai aumentar a quantidade de vídeos, agora que a gente vai ter um pouco mais de tempo pra trabalhar sobre isso. Talvez a interação a gente queira aumentar com vocês também. Estamos chorando. Bom... A gente nota que os vídeos não tão agradando assim como devia, né? Pessoal também, a gente tem um... E a culpa é de quem faz, né? De quem assiste. Que é o que a gente apresenta e que não tá bom. E vamos tá mudando um pouquinho pra ver aí. Tá certo, pessoal? Se gostar, deixa um comentário aí. E até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau.